Olá, tudo bem? Aqui é o professor Clodomiro Bonvarte, nós estamos na disciplina Direito Eleitoral e eu quero tratar nesta aula com você a respeito das condições de elegibilidade e também a respeito da inelegibilidade. Eu gostaria de convidá-lo a acompanhar aqui na tela algumas informações iniciais a respeito do tema da nossa aula. Quando nós falamos em condições de elegibilidade, vocês vão perceber que na sequência eu vou falar também de inelegibilidade, nós estamos na verdade falando a respeito da capacidade eleitoral passiva. Apenas para rememorar capacidade eleitoral passiva é a condição de possibilidade que o cidadão dispõe para participar de uma campanha. Em suma, é o direito de ser votado. Então, a respeito do direito de ser votado, nós temos duas implicações que ele deve atender. As condições de elegibilidade e evitar as causas de inelegibilidade. Então, nesta aula nós vamos atacar isso. Relembrando aqui então, capacidade eleitoral passiva, como eu disse, é a capacidade que o cidadão tem de ser votado. É o direito que ele tem de ser votado, pleiteando mandatos políticos. E para isso é necessário que ele atenda o quê? Ele atenda as condições de elegibilidade. E no Brasil, nós temos a teoria clássica. O que diz a teoria clássica? É basicamente uma junção de condições de elegibilidade de um lado com causas de inelegibilidade do outro. Então, vejam, a pessoa se dispõe a se candidatar. Ela está o quê? Ela está pleiteando o direito de ser votada. Então, ela tem que atender dois quesitos. Condições de elegibilidade são condições que são fixadas nos parâmetros normativos, sobretudo na Constituição Federal. Ele tem que atender alguns quesitos positivos. Por exemplo, ter idade mínima para o cargo pleiteado, estar filiado a um partido político, a questão da nacionalidade. Enfim, ele tem que atender a quesitos positivos. Mas ele deve também afastar os impedimentos, que são as causas de ineligibilidade. Ou seja, ele não deve incidir em determinados pontos, porque se ele não afastar esses pontos, ele acaba criando um impedimento para concorrer ao cargo dentro do processo eleitoral. Então, a teoria clássica, ela vai mesclar justamente o quê? As condições de elegibilidade com as causas de ineligibilidade. Olhando na tela, você tem isso aqui, olha. A teoria clássica tem elegibilidade aquele que reúne as condições fixadas na lei. É um aspecto positivo. Ele atende aos quesitos que ali estão colocados do ponto de vista normativo. E não, veja, e não incorre nas causas de ineligibilidade. Ou seja, ele não incide nos aspectos negativos. Ok? Então, essa é a teoria clássica que nós adotamos no Brasil em matéria de direito eleitoral. Elegibilidade e ineligibilidade, para ficar mais claro esses dois conceitos aqui para você, eu coloco então na tela a diferença. Ok? Elegibilidade é o direito subjetivo de ser votado. É o direito que a pessoa tem de concorrer, de pleitear um cargo eletivo. É o preenchimento de determinados pressupostos exigidos, seja pela Constituição Federal ou por lei ordinária. Ok? Então, ele atende a determinados quesitos já pré-estabelecidos. Clodomiro, e a inelegibilidade? Ora, a inelegibilidade compreende o conjunto de impedimentos. Então, a lei vai estabelecer alguns impedimentos, alguns óbvices, né? Que se não forem afastados, eles criam justamente o quê? Um obstáculo. Eles obstam, né? Concorrer às eleições, ou se supervenientes ao registro, ou se de natureza constitucional. Eles servem também de fundamento para impugnação da diplomação. Então, veja, nós temos aqui um aspecto interessante. A inelegibilidade, ela deve ser atacada já lá naquele momento do registro da candidatura. Mas se passa, e lá durante o processo eleitoral se descobre que ele está impedido, que há uma causa de ineligibilidade, nós teríamos ali as chamadas ineligibilidades supervenientes. Ou, inclusive, depois, lá na frente, né? Bem lá na frente, você pode ter o quê? Até uma descoberta de ineligibilidade depois da diplomação. Que são, né? Se for uma ineligibilidade de natureza constitucional, ela não preclui, então você pode arguí-la em relação à própria impugnação da diplomação. As condições, vamos falar primeiro das condições de elegibilidade na Constituição Federal e elas aparecem no artigo 14, parágrafo 3º. Então está lá, são condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira. Isso aqui cai muito em concurso público, né? Até porque a nacionalidade é o pressuposto necessário que nós temos para o exercício da cidadania. Então nacionalidade assegura o exercício da cidadania e, consequentemente, o exercício dos direitos políticos. Então a nacionalidade é uma condição indispensável para a elegibilidade. O pleno exercício de direitos políticos. Ou seja, você não pode concorrer a uma eleição com os direitos políticos suspensos, por exemplo. Então você tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos. Um aspecto importante, domicílio eleitoral. Você tem que ter domicílio eleitoral onde? Na circunscrição. E nós já vimos que circunscrição é o espaço territorial onde ocorre a captura de votos. Então se ele é candidato a vereador ou prefeito, a circunscrição é o município. Candidato a governador, a deputado federal, estadual, senador, a captura é o estado. E candidatos a presidente e vice-presidente da república, o território nacional é a circunscrição. Filiação partidária. Esse é um ponto importante, hoje bastante discutido em relação à possibilidade de candidaturas avulsas, que afasta a questão da filiação partidária. Mas até então, que nós temos na própria Constituição, a filiação partidária é uma condição de elegibilidade constitucional. E outro aspecto importante, a idade mínima. Uma pessoa com 16 anos, que ela pode ser alistada com direito de votar, ela não pode exercer a capacidade eleitoral passiva, ela não pode ser votada, porque a idade mínima, por exemplo, para um cargo de vereador, é de 18 anos. Então você atende esses quesitos com condição de elegibilidade constitucional. E eu quero tratar aqui também, desse último tópico, que é a idade mínima. Por quê? Porque isso aqui, além de cair em prova, exige que nós façamos, tenhamos isso muito claro na nossa cabeça. Se for necessário, até decorar. Veja comigo aqui, presidente da república e vice-presidente e também o senador. Também o senador, 35 anos. Governador e vice-governador de estado e também do Distrito Federal, 30 anos. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito. E olha, dê atenção aqui, muitas vezes nós esquecemos do juiz de paz. Cai em provas, 21 anos. E por fim, o que eu já falei anteriormente, o vereador, que é 18 anos. E eu quero chamar a sua atenção aqui em relação ao vereador por um aspecto importante. Por quê? Porque a referência que nós temos para a determinação da idade mínima é a data da posse. Então a data da posse é o parâmetro que nós temos para comprovar a idade mínima. E nós tivemos uma mudança significativa em 2015 com a reforma eleitoral, a partir da lei 13.165, que fez uma mudança em relação ao vereador. Então o parâmetro para estabelecer a idade mínima do vereador não é mais a posse, mas sim o momento em que ele vai registrar a candidatura. Então é o quê? É a data limite do registro de candidatura, ok? Então guarda isso porque é importante. Em relação ao vereador, o critério para estabelecer a idade mínima não é mais a data da posse. No caso do vereador, é a data limite do registro de candidatura. Isso é muito importante e é bastante cobrado em prova de concurso. Tudo bem? Vamos avançar aqui e vamos falar agora das causas de inelegibilidade. Os aspectos negativos que obstam o exercício pleno da capacidade eleitoral passiva. Então veja aqui na nossa tela que são causas de inelegibilidade. São impedimentos que obstam o exercício da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, do direito de ser votado. Então você tem alguns parâmetros que se não afastados pelo candidato, acaba o quê? Acaba impedindo dele exercer o direito de ser votado. E aqui eu quero chamar a sua atenção para dois conceitos fundamentais. As ineligibilidades combinadas e as ineligibilidades inatas. Isso é importante. Por quê? As ineligibilidades combinadas, elas decorrem da prática de atos ilícitos. Então elas preveem uma sanção. Ora, você comete um ato ilícito durante o processo eleitoral e daí decorre uma sanção. Ou seja, você tem ali, diante de você, uma ineligibilidade combinada. A ineligibilidade inata, ao contrário, ela não, olha bem, ela não decorre de atos ilícitos. Mas estão previstas no ordenamento jurídico a fim do quê? Preservar o equilíbrio das disputas eleitorais. Veja que isso é um aspecto importante, que as ineligibilidades inatas, elas estão colocadas pela justiça eleitoral justamente para equilibrar a disputa dentro do processo eleitoral. Veja que nós temos uma sociedade bastante distinta, com perspectiva social, sociais diferentes, classes sociais diferentes. Então, você pode ter muitas vezes um abuso, por exemplo, do poder econômico, uma eleição, e a justiça eleitoral, ela vem justamente para equilibrar. Então, as ineligibilidades inatas, elas não atacam atos ilícitos. Elas atacam justamente o quê? O desequilíbrio que pode ocorrer no processo eleitoral. E buscam o quê? Estabelecer parâmetros para que nós tenhamos uma certa igualdade de oportunidades dentro do processo eleitoral. Ok? Vamos avançar aqui na nossa tela. E eu queria também chamar a atenção das espécies de ineligibilidades. Nós temos as ineligibilidades relativas e as ineligibilidades absolutas. Qual a diferença, Clodomir? As relativas, elas são decorrentes de motivos funcionais, de cargos. A depender do cargo que eu vou ocupar, a depender do cargo que eu estou concorrendo, pleiteando no processo eleitoral, e também ela decorre da relação de parentesco. A esposa do prefeito pode se candidatar na mesma circunscrição eleitoral do prefeito? Então, veja, nós temos aí algumas ineligibilidades, alguns óbvices, que são relativos. Ou a motivos funcionais, ou a cargos, ou a relações de parentesco. Tudo bem? Ó, motivos funcionais, cargos e parentescos. As ineligibilidades absolutas, elas não estão condicionadas a nenhum quesito. Elas são válidas para qualquer cargo. Então, elas são extensivas a todos. Elas são absolutas. As hipóteses de ineligibilidades na Constituição Federal. Nós vamos olhar na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 4º, ali aparece as ineligibilidades. E diz lá, são inelegíveis. Quem são inelegíveis? Os inalistáveis e os analfabetos. E aí você pode me perguntar, Clodomiro, quem são os inalistáveis? Vamos ver aqui? Os inalistáveis são os estrangeiros, né? Os estrangeiros não detêm nacionalidade, portanto, não detêm o que é a cidadania e, consequentemente, não exerce os direitos políticos no nosso território nacional. Então, os estrangeiros são inalistáveis, os conscritos, né? Aqueles que estão no exercício da atividade militar, prestando atividade militar. E nós podemos acrescentar também os menores de 16 anos, né? E os que perderam por um motivo ou outro, perderam ou tiveram suspensos, o que? Os direitos políticos. Então, veja que nós temos um rol muito grande de inalistáveis, né? Estrangeiros, conscritos, menores de 16 e os que perderam ou tiveram os direitos políticos suspensos, ok? E aí você pode fazer uma pergunta aqui, que é a questão do analfabeto. Bom, olha, Clodomiro, você diz aí que os analfabetos são inelegíveis. Mas, imagine que nós tenhamos o tal do analfabeto funcional, né? Aquela pessoa que sabe minimamente ler e minimamente escrever. Essa pessoa é elegível? E aí nós temos a resposta. Os analfabetos funcionais, eles encontram-se habilitados a disputar eleições. Então, o que você pode responder, né? Como que isso pode aparecer na prova? Os analfabetos funcionais, eles detêm a capacidade eleitoral passiva? A resposta é sim. Ou seja, eles podem disputar eleições. Tudo bem? Vamos avançar. E aqui, como diz, né? A nossa telinha, foco na jurisprudência. Isso é importante. Além da legislação, nós temos que estar sempre atentos à jurisprudência. E aqui nós temos o quê? A questão da aferição de alfabetização de eleitor cego, né? E olha o que diz aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Vai dizer o seguinte. Eleitor cego, olha lá, eleitor cego não precisa ser alfabetizado em braile. Podendo comprovar sua condição de escolaridade em declaração de próprio punho, ok? Ele pode o quê? Firmar, né? Isso em declaração de próprio punho. Firmada na presença de servidor da justiça eleitoral. Então, em relação à aferição de alfabetização de eleitor cego, é esse o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, ok? Guardem isso. Ainda em relação às hipóteses de inelegibilidade na Constituição Federal, existe ali um tema que é o tema da reeleição e que aparece no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. A reeleição também é chamada de reelegibilidade, né? Às vezes você pode encontrar na sua prova esse conceito. Reeligibilidade é o mesmo que reeleição. Então, trata-se da reeleição para os cargos de executivo, conforme a Emenda Constitucional 1697. Então, veja, esse artigo, ele está dizendo que aqueles que detêm cargos no executivo, lembrem-se, prefeitos, governadores e presidente da república, eles são passíveis de reeleição. E aqueles que ocupam cargo no legislativo, né? Deputado estadual, distrital, federal ou senador, a reeleição pode ser ilimitada. Às vezes a gente encontra na televisão, ah, o deputado foi deputado por oito mandatos, nove mandatos, né? Então, a reeleição, ela não está implicada diretamente na questão dos ocupantes de cargos no legislativo, mas ela afeta aqueles que ocupam cargos no executivo. E a reeleição para esses, ela é possível, né? Então, olha aqui, ó, membros do poder legislativo sempre podem ser reeleitos, tá? Poder legislativo. E aqui, jurisprudência do TSE. Impede que prefeito por duas vezes em um município se candidate pela terceira vez em outro município. Então, veja, aqueles que ocupam cargos no executivo, prefeito, governador e presidente, eles podem participar de uma eleição, né? Para a reeleição. Foi eleito, cumpriu o mandato, eles podem se reeleger para mais um mandato. Mas não pode para três mandatos consecutivos. E aí tem sempre aquelas situações que aparecem. O cara é prefeito do município A, foi reeleito no município A, e aí, no ano da próxima eleição, ele muda de domicílio eleitoral e vai se candidatar no município B. A justiça eleitoral diz, olha, meu amigo, isso não pode, porque você estaria configurando três mandatos consecutivos. E a reeleição, ela permite apenas um segundo mandato. Então, essa é a posição jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda em relação à ineligibilidade na Constituição Federal, nós temos um outro tema, que é o tema da desincompatibilidade. É você ter que abrir mão do cargo que você ocupa para poder concorrer a uma eleição. Isso está no artigo 14, parágrafo 6º da nossa Constituição, e diz, Para concorrer a outros cargos, os chefes do executivo, então lembre-se, chefes do executivo, prefeitos, governadores e presidente, devem renunciar aos respectivos mandatos até o que? Seis meses, guarde esse número, seis meses antes do pleito. Então, imaginemos aqui o governador. Ele governou o Estado por quatro anos, foi reeleito e está no segundo mandato. E aí ele quer agora disputar o Senado Federal. Então, seis meses antes da eleição, ele deve renunciar do seu cargo para disputar um outro cargo. Essa é a regra que está aqui colocada. Para concorrer ao mesmo cargo, não é necessário renunciar ao mandato. Então, vejamos aqui. O governador foi eleito, cumpriu quatro anos, mas ele quer ser reeleito, ele quer participar da reeleição. E, no caso, ele precisa se afastar ou não do cargo de governador? Então, quando ele está disputando a reeleição, não há necessidade de afastamento. O afastamento só se impõe seis meses antes da eleição quando ele vai disputar um outro cargo diferente daquele que ele ocupa. Essa é a regra. O artigo 14, parágrafo 6, nós estamos aqui abordando da Constituição Federal, ela não contempla os vices. Aí pode aparecer a pergunta, mas Clodomir e os vices? E aqui temos algumas observações. Acompanhe comigo. O vice, ele pode ser candidato a outro cargo, sem renunciar ao mandato desde que ele não substitua o titular do cargo seis meses antes da eleição. Imaginemos aqui um prefeito e o vice-prefeito. E o vice-prefeito gostaria, está lá exercendo o cargo dele, gostaria de concorrer, digamos, a deputado estadual. Ele pode concorrer? Pode. E ele não precisa renunciar o mandato de vice-prefeito desde que ele não substitua o titular, desde que ele não substitua o prefeito no cargo seis meses antes da eleição. Esta é a regra. E outra questão. O vice que sucede de forma definitiva, sucessão, que sucede o titular, pode pleitear a reeleição para o mesmo cargo. Então vejam, nós temos ali o vice-prefeito, foi eleito com o prefeito, cumpriu ali o mandato, digamos que o prefeito concorreu à reeleição, o vice está ali junto com ele, concorreu à reeleição, e quando está ali para terminar o segundo mandato, o prefeito renuncia seis meses antes, seis meses antes, e o vice assume a prefeitura. E aí a pergunta é, o vice pode concorrer ao cargo de prefeito? Pode, né? Só que vai computar o seguinte, esses seis meses que ele está cumprindo daquele mandato, do segundo mandato do prefeito ali, esses seis meses, já é contabilizado pela justiça eleitoral como se fosse um mandato. Então ao concorrer a prefeito, e se ele for eleito, ele não pode pleitear lá na frente à reeleição, porque subentende que ele tenha cumprido dois mandatos como prefeito. Ok? Ainda em relação às hipóteses de ineligibilidade na Constituição Federal, um outro tema que nós temos muito importante na Constituição é isso aqui, olha, ineligibilidade reflexo, né? Que está no artigo 14, parágrafo 7º. E ali diz, são inelegíveis, inelegíveis, no território de jurisdição do titular, entenda-se, aqui, território de jurisdição, a circunscrição eleitoral. Ok? Então, o prefeito, qual que é o território de jurisdição do prefeito? É a circunscrição municipal, do governador, a circunscrição estadual, e o presidente, a circunscrição nacional. Então são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge, e os parentes consanguíneos ou afins, guarde isso aqui, gente, até o segundo grau, ou por adoção, inclusive por adoção, né? Isso aqui é importante. Ok? E aí nós temos, dá pra você entender, a inelegibilidade reflexa, quando aparecer na sua prova, ela refere-se o que? A relação de parentesco, né? Ineligibilidade reflexa, ela é o que? Vinculada à relação de parentesco. E nós temos a súmula vinculante 18 do STF, importantes aqui, ó, porque ela dispõe que a dissolução da sociedade, ou vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa. Então imaginemos que o prefeito eleito, a esposa do prefeito, e eles resolvem fazer uma separação no meio do mandato para que ela possa também concorrer a um cargo, né, no município. O que diz a súmula? Olha, essa dissolução de vínculo conjugal no meio do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Não afasta. Então não adianta você separar que a inelegibilidade ela vai permanecer. Ok? E olha que interessante, isso também aplica-se à união estável e união homoafetiva. Né? Por quê? Porque esse tipo de relação também atrai a inelegibilidade reflexa. E aqui é o quê? É jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui eu tenho mais duas observações. Vamos acompanhar aqui na tela? Olha aqui, ó. Os inelegíveis citados podem ser candidatos no mesmo território de jurisdição titular se concorrem à reeleição. Ok? Então vejam. Todos os inelegíveis que estão neste artigo, que é o quê? Ineligibilidade por parentesco, eles podem sim concorrer à eleição no mesmo circunscrição do titular, no caso, o prefeito e a mulher do prefeito. Ela pode concorrer desde que ela esteja concorrendo à reeleição. Ok? Então digamos que o prefeito e a mulher foram eleitos na mesma eleição. Ele para prefeito e ela para vereador. Na eleição seguinte, ele concorre à reeleição para prefeito e ela está concorrendo à reeleição, aí é possível que ocorra a candidatura dela sem implicação de inelegibilidade reflexa. E por último, olha aqui, filho de prefeito pode concorrer a deputado, agora o filho de governador não pode concorrer a deputado. Aqui nós temos uma questão de circunscrição que é importante. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. a inelegibilidade reflexa, ela está vinculada à questão do território de jurisdição do titular como está na tela. Ou seja, ela está atrelada, condicionada à circunscrição eleitoral. Então vamos imaginar aqui que o prefeito de uma determinada cidade, ele tem um filho que na eleição seguinte gostaria de concorrer a deputado estadual. Pode? Pode. Por quê? Porque o candidato a deputado, ele vai capturar votos na circunscrição do Estado, ele vai capturar votos no Estado todo, não só no local ali que é a circunscrição municipal do seu pai. Agora, no caso de governador, não pode, mesmo exemplo, eu não daria. Por quê? O governador tem uma circunscrição estadual. Pode o filho do governador ser candidato a deputado estadual? Não pode, porque ele está concorrendo e capturando votos na mesma circunscrição do pai. Então, para evitar qualquer tipo de abuso de poder econômico ou político, a justiça eleitoral, a legislação eleitoral acaba fazendo esse impedimento. Tudo bem? Avançando aqui na nossa tela, ainda em relação às hipóteses de ineligibilidade na Constituição, eu quero continuar falando um pouquinho sobre a ineligibilidade reflexa. Por quê? Porque nós temos a súmula 6 do TSE, que é muito importante, que diz, mantém a ineligibilidade, o cônjuge e parentes, lá do artigo anterior que nós analisamos, salvo se o titular do mandato re-elegível tenha falecido, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até seis meses antes do pleito. Então, veja, mantém sim a ineligibilidade desses parentes, do cônjuge e demais afins, mas nós temos aqui uma exceção, salvo se o titular, vamos imaginar aqui o prefeito, o prefeito ele acabou o quê? Ele pode se reeleger, mas ele acaba se afastando, ou falecendo, ou renunciado, enfim, então isso afasta a ineligibilidade. Esse caso é interessante, nós tivemos no Rio de Janeiro há alguns anos, o caso do garotinho, ele era governador do Rio, e ele poderia concorrer à reeleição para governador, e ele então, ele renuncia ao cargo para concorrer à presidência da república, e isso abriu que a oportunidade para que a mulher dele fosse candidata a governadora, e ela foi eleita, então é um caso que eu trago aqui para você para exemplificar a súmula 6 do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou falar agora rapidamente da ineligibilidade, não mais na Constituição, mas na Lei Complementar 6490 e na 135 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa. Só para ficar claro para você, a Lei Complementar 6490 é a Lei das Ineligibilidades e nós tivemos a Lei da Ficha Limpa em 2010 que alterou a 6490. Então, a Lei da Ficha Limpa ela incorpora elementos, ela traz elementos novos na 6490. E aqui no artigo 14, 9 da Constituição vai dizer o seguinte, olha, que Lei Complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade, né? É o que eu disse para você anteriormente das duas leis, 6490 e 13510. O que eu chamaria a atenção? Que vai aparecer na sua prova que casos de ineligibilidade podem ser alterados por lei ordinária. Não, é só por lei complementar, tudo bem? Então, em se tratando de ineligibilidade, ela só pode ser modificada, alterada por lei complementar. E as principais mudanças que nós tivemos na Lei da Ficha Limpa basicamente são essas daqui. Ela substituiu penas de ineligibilidade que eram de 3 anos por penas de 8 anos. Isso a contar o que? Da eleição que ocorreu a condenação. Tudo bem? A imputação de ineligibilidades a pessoas condenadas sem trânsito em julgado, olha bem, desde que tais condenações sejam proferidas por órgãos colegiados do Poder Judiciário. O que significa isso? Significa que se você tem uma decisão colegiada na Justiça, ou seja, o Tribunal fez uma decisão ainda que não tenha trânsito em julgado, e isso por si só já caracteriza ineligibilidade para a pessoa. Nós temos vários casos no Brasil que a pessoa não foi condenada, mas ela tem o que? Ela já tem uma decisão desfavorável em segunda instância e isso já atrai a ineligibilidade. Então o que nós tivemos aqui com a lei da ficha limpa? Uma espécie de mitigação do princípio de presunção de inocência. Ok? Vamos avançar aqui, já finalizando essa parte da aula, ainda em relação à lei complementar 6490, artigo 1º, inciso I, na linha G. Olha bem, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso, geralmente nas provas eles esquecem de colocar o ato doloso para te confundir, ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se houver sido suspensa anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, oito anos seguintes contados a partir da data da decisão, isso aqui é importante, sempre cai na prova, contado a partir da eleição, não, contado a partir da data da decisão, então veja, essa é uma questão importante que aparece muito em provas e eu tenho três observações aqui, quais são? No caso do município, é a Câmara Municipal o órgão competente para julgar as contas após o parecer no Tribunal de Contas, tudo bem? Então, é a Câmara Municipal que vai julgar as contas após o parecer do Tribunal de Contas. Segunda observação, o parecer do Tribunal de Contas que rejeita as contas do prefeito vai necessitar da votação de dois terços dos vereadores para derrubá-la, ok? E por último, o STF entende que são os vereadores, veja bem, os vereadores quem detém o direito de julgar as contas do prefeito. Então, em relação à inelegibilidade decorrente de improbidade administrativa, nesse aspecto, não é o Tribunal de Contas que dá a última palavra, mas é a Câmara dos Vereadores que vai ter essa prerrogativa de julgar as contas do prefeito, implicando a improbidade administrativa ou não, que irá atrair ou não a ineligibilidade. Tudo bem? E terminando aqui, o último ponto é o ponto da desencompatibilização. O que é isso? É o afastamento do cargo. Você tem que se afastar do que? Do cargo, do emprego ou da função, olha bem, seja pública ou privada, de forma provisória ou definitiva, com o objetivo de disputar o mandato eletivo. Então, veja, quando você deseja participar de uma eleição sendo candidato, a depender do cargo, do emprego ou da função que você ocupa, você deve se afastar para você poder disputar o mandato eletivo. E esse afastamento, ele tem prazos que variam. E variam de acordo com o quê? Com as pessoas e também com os cargos. Ok? Podendo, em regra, ser, em regra, três, quatro ou seis meses antes do pleito. Então, eu vou colocar aqui uma tabelinha para finalizar essa aula, mostrando que nós temos aqui algumas datas importantes que devem ser observadas. Chefes do poder executivo, eles devem se afastar seis meses antes para concorrer ao pleito. Por exemplo, governador que deseja ser candidato a senador, ele tem que se afastar seis meses antes do pleito, ou seja, renunciar o seu mandato para que ele possa, então, concorrer ao Senado Federal. Então, quem ocupa cargos no executivo, o prazo de desincompatibilização é de seis meses. Clodomir e os vices? Olha que interessante. O vice tem algumas regrinhas específicas, mas em regra geral não requer desincompatibilização. Membros do poder legislativo também não precisa desincompatibilização. O vereador, por exemplo, pode ser candidato em várias eleições, buscando a reeleição em várias eleições, sem ter que se desincompatibilizar do seu cargo. Dirigentes de entidades de classes, dirigentes sindicais e defensores públicos, desincompatibilidade quatro meses antes da eleição. Servidores públicos, a gente tem muitos aqui, servidores públicos civis, estatutários, ou não, e também membros do conselho tutelares, três meses antes da eleição. Servidores da justiça eleitoral, seis meses. E por último, aos que irão disputar cargo de prefeito e vice-prefeito, quatro meses. Então, se você vai disputar o cargo de prefeito ou vice-prefeito, você tem que buscar o quê? A desincompatibilização quatro meses antes. Ok? Veja que são vários temas, vários assuntos que implicam as condições de elegibilidade e ineligibilidade. Eu espero que você tenha gostado da aula, aproveitado, estudado bastante, eu desejo muito sucesso no seu concurso e espero rever num próximo encontro. Um abraço e até lá. A desincompatibilidade a desincompatibilidade para a desincompatibilidade para a desincompatibilidade para a desincompatibilidade